Vamos supor que temos uma grande quantidade de galinhas e todos os dias recolhemos os ovos. Vamos dizer que ontem recolhemos 398 ovos e hoje voltamos lá e recolhemos 251 ovos. E aquilo que queremos saber é aproximadamente quantos ovos recolhemos no total dos dois dias. Bem, existe mais que uma maneira de fazer isso. Podemos, por exemplo, adicionar estes dois valores. Podemos adicionar 398 a 251 e ficar a saber quantos ovos recolhemos no total dos dois dias. Mas vamos supor que não temos muito tempo ou não temos um papel e uma caneta e queremos calcular esta adição mentalmente. E não nos interessa exatamente quantos ovos foram recolhidos, queremos um valor aproximado. Bem, é aí que uma estimativa nos vai ser útil. Em vez de determinarmos a soma exata destas duas quantidades, podemos antes calcular, determinar aproximadamente a quantidade de ovos que temos ao fim destes dois dias. E é isso que este sinal que aqui temos, que parece um igual, mas que tem aqui em cima uma parte que lembra um til, significa. Isto significa que o que vamos apresentar não é necessariamente o resultado exato desta adição, mas sim uma aproximação. E por isso aquilo que vamos fazer corresponde a uma estimativa. E como é que podemos fazer isso? Aquilo que vamos fazer é arredondar estes números, encontrar valores que sejam próximos destes, mas que sejam mais simples de adicionar mentalmente. E depois são estes dois valores mais redondos, digamos assim, que vamos adicionar mentalmente. Então, parem este vídeo e vejam se conseguem fazer isso sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos. Vamos começar por pensar no 398. E vamos arredondá-lo à dezena mais próxima. Ora, quando temos o 398, podemos pensar que temos aqui um 9 no valor posicional correspondente às dezenas. Mas também podemos olhar para este número e dizer que o que ele tem são 39 dezenas. 39 dezenas e 8 unidades. E por isso, a dezena que se encontra imediatamente abaixo deste valor irá corresponder a 39 dezenas e 0 unidades. Ou seja, 390. E a dezena que fica acima de 398, se tínhamos 39 dezenas, irá corresponder a 40 dezenas. 40 dezenas e 0 unidades, ou seja, 400. E agora, qual destes dois valores corresponderá à dezena mais próxima de 398? Bem, 398 está mais próximo de 400 do que 390. Aqui nas unidades encontramos um 8, que é um valor igual ou superior a 5. E por isso, arredondamos para a dezena superior. Vamos arredondar para 400. Assim, em vez de 398, vamos pensar em 400. E a isto vamos adicionar uma aproximação de 251. Qual será a dezena mais próxima de 251? Vamos pensar agora no 251. A dezena que encontramos abaixo de 251 será o 250. E a dezena que encontramos imediatamente acima do 251 é 260. Podemos pensar neste número como correspondendo a 25 dezenas e 1 unidade. E assim, temos aqui as 25 dezenas e aqui as 26 dezenas. Ora, 251 está mais próximo de 250 do que de 260. Mais uma vez, se o que queremos é arredondar às dezenas, vamos olhar para o valor que temos nas unidades. E uma vez que este número é inferior a 5, vamos arredondar para as 25 dezenas. E, portanto, vamos arredondar para 250. Temos, então, que 251 arredondado à dezena mais próxima corresponde a 250. E agora, encorajo-vos a calcularem esta adição mentalmente. Qual é a soma destes dois valores? Bem, tal como acontece frequentemente, existe mais que uma forma de calcular isto. Mas podemos, por exemplo, começar por olhar para as centenas e ver que o que aqui temos são 4 centenas, às quais queremos adicionar 2 centenas. E isso vai corresponder a 6 centenas. E depois, se queremos adicionar 0 dezenas a 5 dezenas, vamos ficar com 5 dezenas. E depois temos 0 unidades, às quais queremos adicionar 0 unidades. E ficamos com 0 unidades. E aqui tem. Podemos dizer que uma estimativa desta adição, podemos dizer que 398 mais 251 é aproximadamente 650. 50.